Começando mais um vídeo aqui de kits de orquídeas em oferta. Vocês estavam com saudade, pessoal, dos nossos vídeos de kits de orquídeas em oferta? Pois vamos começar aqui a fazer vários, tá? Esse aqui é o primeiro. E nós vamos recomeçar a partir do kit número 1, tá? Os kits já tinham chegado ali ao número 100, né? Se eu não me engano, o último kit que foi vendido foi o 105. Então, nós vamos recomeçar a numeração a partir do número 1. Então, o kit que você vai ver agora é o kit de número 1. Pra você que tá assistindo pela primeira vez, eu sou a Nalva, aqui do Orquidário Rona, em Santa Catarina. E através dos vídeos, nós apresentamos as nossas ofertas pra vocês. O kit número 1 que você vai ver agora, ele é composto de 6 unidades de orquídeas exóticas, tá? E aí eu começo mostrando planta por planta e o valor eu falo no final. Começando, essa daqui é uma maxilária ocroleuca. Tá aí o vegetal da planta. E a foto da flor sempre aparece aí na tela pra você. Continuando aqui. Segunda planta do kit 1 é uma mas de valha amarela. A floração aqui tá acabando, mas na tela você vai ver a foto da flor bem ampliada, bem aproximada. Pra você ver a beleza do tipo de flor dessa orquídea aqui, tá? Terceira planta é uma maxilária chunqueana, conhecida como orquídea negra. Essa orquídea aqui, pessoal, ela não cresce em altura. Ela vai entoicerando, tá? Vai ficando muito linda. Essa daqui já tá bem entoiceradinha. E a foto da flor você vai ver aí na tela, tá? A florzinha tá ali dentro, mas é bem pequenininha, né? Então, é necessário a foto bem ampliada aí da foto da flor na tela pra você ver, tá? Continuando. Quarta opção, né? Quarta planta do kit número 1 é uma gôngora bufonha. É assim que se chama. Olha que lindo aqui o vegetal dela, o brilho das folhas. Pessoal, essa orquídea aqui já vendemos muito, tá? Há algum tempo atrás vendemos muitas unidades dela e dessa vez conseguimos novamente. E você que confirmar o kit número 1, você vai ter chance de receber essa, além das outras que eu tô mostrando. Gôngora bufonha. Somente o nome dela já é exótico, tá? Continuando. Quinta opção é uma zigopétalo. Olha que lindo o vegetal dela, pessoal. Bem grande, ó. E ela tá florida, ó. Floridíssima aí pra vocês, ó. Essa daqui é a quinta opção do kit número 1, somente orquídeas exóticas. Continuando aqui pra finalizar. Sexta e última opção, pessoal. Aqui do kit 1 é uma licaste, tá? Só que uma observação aqui, prestem atenção pra explicação. Essa licaste vai aparecer aí na tela três fotos de flores. Cada flor tem uma cor diferente. A gente não sabe qual que vai ser a cor dessa licaste dessas três que tá aparecendo aí na tela. Então, você que adquirir esse kit número 1, essa licaste, ela vai florir em alguma dessas cores aí que tá aparecendo na tela pra você. Mas, né, não tem problema nenhum. Vai ser uma surpresa. E a licaste é uma orquídea muito linda. Pessoal, e vamos aqui finalizando, né, informando pra vocês o valor desse kit número 1, que é só orquídeas exóticas com seis unidades. A nossa oferta é de 350 por 300 reais. Pessoal, observação aqui pra vocês. Esse kit, por exemplo, somente essa planta aqui, ó, que é uma maxilária ocroleuca, somente ela vendida separadamente. Exatamente, existem vários lugares por aí que ela tá sendo vendida a mais do que 50 reais. E aqui nesse kit, cada planta vai estar saindo por 50 reais apenas. E são orquídeas exóticas, são orquídeas diferenciadas. Só mais um exemplo pra você entender a vantagem, né, de tá adquirindo esse kit número 1. Essa planta aqui, a gongora bufônia, somente ela vendida separadamente, pessoal, é mais do que 80 reais. E aqui dentro desse kit, ela vai estar saindo por 50. Então, toda vez que você adquire kits de orquídea, aqui no Orquidário Honey, você vai estar comprando um número maior de plantas e pagando valor de oferta. Você compra mais e paga menos. Sentiu interesse? Chama nesse WhatsApp agora. Seja rápido, porque aqui esgota bem rápido, justamente por causa dessa explicação que eu acabei de dar. Preço e baixo qualidade é aqui no Orquidário Honey. Chama no WhatsApp. Chama no WhatsApp.